Música Eu te convido a adorar comigo Porque toda vez que eu louvo Alcanço o trono do Senhor Entregue o óbvio, venha anunciar Que sempre vale a pena adorar A prisão também é eterna, vai passar E quem veja mais desiste de lutar Porque toda vez que eu louvo Alcanço o trono do Senhor É melhor formar em todos E o modo de anunciar Que sempre vale a pena adorar O que vai acontecer aqui Que as cadeias que me cercam ao parir Quando não há o que fazer Que é muito forte a minha dor Eu levanto a nossa fé E louvo ao Senhor A meia noite eu canto E o mar no chão Alcanço o trono Alcanço o trono Eu te odeio, eu sou o vilão O que é louvo vai acontecer Que o inimigo vai perder Porque não há maneiras com o vilão Alcanço o trono Aleluia Aleluia Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia E vai ter que estar no esforço, todos os jovens têm sobre, pelo poder da morte e do coração. Onde é o meu lugar, eu não sei que é a minha vida. E as cadeias que me cercam é o meu país. Quando não há o que fazer E é muito forte a minha dor Eu derronto a voz do céu Que louco lá, Senhor A meia-noite eu cantarei A canção Tão alto que os prisioneiros Vão virão O tempo é pouco vai acontecer E o tempo vai acontecer Vendo a cabeça do céu E a amador e a amador Vão virão a voz da minha vida 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 Obrigado.